Primeiramente, boa tarde a todos vocês. Antes de começar a falar qualquer assunto, eu tenho que dizer algumas palavras em relação àquelas pessoas que fizeram alguma coisa em relação a esse fato. Primeiramente, eu tenho que parabenizar primeiro essas pessoas que escreveram sobre o massacre sem realmente ter qualquer parente envolvido. E foram poucos. Talvez eu esqueça alguns, mas eu vou citar. Vou citar primeiro o trabalho do jornal Em Tempo, com João Batista de Mares Guias, em 1978. Logo depois, nós temos o trabalho todo dificultoso, com falta de informação, de Carlinhos Marques. Nós tivemos o trabalho investigativo, e muito bem-vindo, Marcelo Freitas. Tivemos o trabalho histórico de Marilene Tuller, muito bem feito. Estamos chegando aí a um trabalho de Edivaldo Fernandes, que acredito que deve trazer alguma coisa a mais. Existem alguns trabalhos de dissertação relacionada a mestrado, doutorado, muita coisa foi falado. Também não poderia deixar de dizer aquelas pessoas da imprensa que no primeiro momento falou alguma coisa e que depois, ao assumir um cargo político, continuou a falar sobre isso. Vejo aqui o Nimari Miranda, tenho certeza disso, porque eu acompanho a sua história. Agora eu vou dizer uma coisa. Meu nome é Rossi do Nascimento, tenho 55 anos. Há 50 anos eu vivo essa história. Existe aqui, nesse selo, há uma fotografia de um policial com a metralhadora. Essa foto foi tirada por José Isabel do Nascimento, meu pai. Só estou aqui porque eu tenho certeza que morto não fala. Na sexta-feira eu disse aqui o seguinte, que eu aprendi que uma fotografia, uma imagem, representa mil palavras. Mas como morto não fala, faltou algumas palavras. E essas palavras poderiam ser ditas por José Isabel do Nascimento. José Isabel do Nascimento era funcionário da empreiteira, na época da Fichê, mas ele já havia estado trabalhando por alguns anos aqui na região. Meu pai era da região, ainda muito jovem, saiu, foi para trabalhar no Rio de Janeiro, assim como tantos outros. E de lá foi trabalhar em volta redonda na CSN. E lá conheceu Geralda Aguiar do Nascimento, minha mãe, que também era mineira, era da região. E lá se casaram. E lá tiveram quatro filhos. Aí surgiu a oportunidade de voltar com a construção do Doze Minas. E aqui voltou para trabalhar em 1961. Eu costumo falar que eu nasci na cidade do Aço e vim parar no Vale do Aço. Hoje, eu falo que eu vivo isso há 50 anos, eu vou dizer por quê. A minha mãe mora no mesmo local até hoje. Só que eu, depois de casado, já não moro na mesma casa, mas ainda moro em Fabriciano. E antes de vir para cá, a avenida que eu tive que percorrer, grande parte, chama-se Avenida Magalhães Pinto. E por volta de 35 anos eu passo em frente aonde aconteceu o fato. Quando eu falo Avenida Magalhães Pinto, não se assustem, né? Porque eu tenho que dizer um pouco mais ainda. Nessa avenida, lá no final, existiu um cemitério aonde que está enterrado o meu pai. Ou seja, José Isabel do Nascimento está enterrado em uma avenida chamada Magalhães Pinto. Falo com vocês que eu vivo isso há 50 anos, mas jamais usei isso como muleta, como nascimento, nada, nada, nada. Aprendi com uma mulher chamada Geralda Guiado Nascimento. Essa mulher, ela ficou viúva com 25 anos. Minha mãe ficou viúva com 5 anos, em função da morte do meu pai. Ela tinha 4 filhos. A mais velha tinha 8 anos de idade. E ainda, ela estava grávida de 7 meses. Todas as pessoas que estão aqui podem virar e falar Ah, eu tenho menos idade, não sei nada do massacre. Mas eu tenho uma irmã que não tem 50 anos. Por quê? Faltava 2 meses para ela nascer. Ou seja, ela não teve a oportunidade de conhecer o pai, nem ter uma foto com o pai. Eu, pelo menos, eu tenho algumas fotos com o meu pai. Falo para vocês que aqui escutei que realmente houve a questão logo em seguida do golpe militar, a questão da ditadura. Mas o silêncio nessa nossa região não foi só por isso. Todos nós sabemos os braços da questão civil. Então, essas pessoas não deixaram que muita coisa viesse a acontecer. Não há dúvida nenhuma não há dúvida nenhuma que os policiais atiraram, mataram. Eram bastante jovens aqueles soldados. Todos eles qualificados com nomes. Todos. Mas todos aqui que aqui permaneceram e que aqui viveram sabem. A Uzi Minas, aqui na nossa região, mandava prender, mandava soltar. Só que nesse dia ela mandou matar. Existe uma música que hoje que eu passava ali eu lembrei, falei assim, ali tinha soldados amados, amados ou não. Todos eles estavam com armas na mão. Deram tiro amando da Uzi Minas e mataram pessoas trabalhadoras inocentes. Desculpe um pouco. A emoção às vezes toma. Jamais tentei fazer qualquer direcionamento na busca desse trabalho que é que hoje faz a Comissão da Verdade. Eu sempre garanti e afirmei se eu quisesse eu chegaria ao policial que deu o tiro no meu pai. Mas isso seria talvez sofrer um pouco mais. Jamais tentei aglutinar essas pessoas que aqui estão porque não tinha essas condições de fazer isso. Mas toda a vez que eu fui chamado eu acho que contribuí um pouco em relação a este acontecimento. Falo para vocês que eu contribuí porque eu tinha cinco anos de idade. Dizem que uma criança de cinco anos não tem a capacidade de lembrar. Mas eu afirmo para vocês que uma criança sim tem uma capacidade de lembrar. Principalmente quando ela vive o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o décimo, até o seu quinquagésimo, quinto ano. e ainda poderia dizer alguma coisa ainda para vocês. Sete de outubro para mim foi o dia dos pais até 1990. Só deixou de ser o dia dos pais porque nasceu meu filho. E meu filho tem 23 anos hoje. Quando eu vejo aí eu volto e imagino a minha mãe com 25 anos, com quatro filhos e grávida de sete meses. Não posso reclamar da vida. Nunca passamos fome. Mas necessidade sim e muitas. Agradeço aos pais, aos vizinhos que nós tivemos. Tivemos essa felicidade de ter bons vizinhos. E ainda eu tive felicidade de ter bons professores. E hoje estou olhando aqui, eu vejo uma das minhas professoras Maria Conceição Monteiro. É onde eu tenho muito a agradecer. Então essas situações em relação ao massacre, a perda do pai, ela é muito difícil. Vejo a questão dos familiares que não tiveram nenhum benefício. Por certo hoje, qualquer, se uma situação dessa, nós teríamos uma fila de advogados ou, quem sabe, umas centenas atrás da causa, porque seria aquela causa muito fácil de ser ganho em termos de relação de dano moral, de dano material. Comprovado, como diz o nosso promotor da cidade na última sexta-feira, o terreno, o local, tudo era da Uzi Minas. ninguém se engana, o caminhão que transportava os policiais era da Uzi Minas, o jipe que transportou o capitão Robson era da Uzi Minas. Sempre tentei falar isso, gente, é para que as pessoas não, é para que realmente não mais acontecesse. Vejo sentado ali um amigo arcanjo Pascoal. Nós temos uma avenida aqui chamada João Evangelista Pascoal, que foi morto e assassinado por um policial em 1953. Vinte anos depois, meu pai foi assassinado. Era um trabalhador, mas tinha o hobby, a mania de andar com a máquina fotográfica e era um fotógrafo formador. E estou vendo aqui Nilmar, Nilmar Laje, ao qual fez um trabalho recente, ele e Tiago, sobre o massacre, ao qual também volta a Fábio Nascimento. Imagine vocês, em 1963, com uma câmera na frente daqueles policiais. Qual seria a reação deles? Tem relatos, sim, que meu pai foi tirado, foi caçado. Confesso a vocês que até a idade de 14, 15 anos, tinha uma revolta de todo e qualquer policial. Mas, com a sabedoria da minha mãe, isso eu falo que é superado. Não posso culpar realmente todos os policiais. Sabemos, sim, a responsabilidade da polícia militar. Sabemos a responsabilidade do Estado. Eu vou voltar um pouquinho ainda, 1963, nós estávamos aqui, nessa localidade que pertencia ao Coronel Fabriciano, que todo mundo conhecia como Usiminas. Nós tínhamos aqui a maior usina, sendo implantada a maior usina siderúrgica da América Latina. Falo implantada porque a usina foi inaugurada em outubro de 1962, mas ainda faltava muita coisa para ser construída. Nós tínhamos um governador chamado Magalhães Pinto. A usina tinha participação estatal. Todos nós sabemos disso. É tanto que no decorrer dos anos eu acreditava que a própria Usimina chegaria um dia por questão moral, por questão moral, ela ia apresentar o que realmente aconteceu. Porque nós aqui vivemos, sabemos a capacidade econômica e a questão material não seria problema para os Usiminas. Ainda também acreditava que alguns dos policiais sob o manto do crime prescrito contaria alguma coisa, não aquelas que estão lançadas nos processos, nos inquéritos. Eu acreditava com o tempo. O meu medo é que passasse 50 anos e realmente passou 50 anos. E as pessoas que presenciaram e que estiveram ali envelheceram e algumas morreram. muitas coisas estão ficando para atrás. Há 10 anos aqui na comissão pública eu disse que 40 anos era muito pouco para a história, principalmente quando se tem nomes e qualificações. Isso eu tive a oportunidade de dizer aos escritores dos livros. no dia 7 e no dia 8 estiveram aqui pessoas que tiraram fotografias. Onde estão essas fotografias? Sei, eu tenho certeza que logo em abril quando veio o golpe militar quem não estava do lado nós sabemos das bombas das destruições das salas de imprensa dos jornais que não estavam de acordo. Mas acredito que muitos poderiam ter feito relatos que hoje estariam realmente gravados porque eles estiveram presentes naquele primeiro momento. Na frente de todos vocês eu não posso falar que morreu mais do que relatado. Eu não tenho notícia. Mas uma coisa eu sempre afirmo dos feridos e daqueles que estavam lá muitos morreram em função da sequela dos tiros que tomaram e muitos por causa daquele dia a família por questão de emprego porque passaram fome porque realmente tiveram necessidade e vieram a falecer. Eu falo que não morreu mais de oito porque esse não é o meu trabalho. Não é jamais ouvir qualquer relato. Hoje escutei um aqui a respeito do pai. Marcelo Freitas fez um bom trabalho investigativo e realmente chegou a algumas coisas que nós jamais havíamos ouvido. Acredito que essa Comissão da Verdade tem essa dá-nos essa chance de realmente procurarmos saber mais a respeito se morreu mais pessoas ou não. Acredito que a usina pelo poder pela capacidade que tem de armazenar informações ela tem essas informações e talvez muito mais preciosas do que isso. Seria uma questão moral. Basta querer. Sabemos que as pessoas que hoje estão aqui não são as pessoas que estavam na época. mas o que não se esquece de dizer é que essa usina foi construída pelo esse povo e ela sempre foi parte do Estado ela foi privatizada em 91 e na direção dessa empresa aqui nós tivemos ministros nós tivemos ex-governadores então eu acreditava que um dia por questão moral isso viria à tona. não falo não tenho a procuração de todos os meus irmãos não tenho a procuração dos filhos dos netos daqueles que aqui faleceram aqui só estou falando aquilo que eu passei aquilo que eu senti e nesses anos eu consegui guardar todo material que foi publicado e em relação ao massacre na nossa região falo com vocês a nossa imprensa aqui foi omissa ou melhor não sei se foi omissa nós tivemos quem era do lado de cá ou quem era do lado de lá aqui tinha na sexta-feira tinha um promotor de justiça sentado na mesa e eu disse a seguinte situação por que o silêncio? o silêncio foi de nós o silêncio foi de nós por que? por que os familiares não tiveram? podem ter a certeza que vários familiares vários várias pessoas tentaram a busca da justiça através de advogados mas documentos sumiram e podem pegar todos os depoimentos que estão hoje se você entrar existe um na internet um não sei um site que eu amo e patinga lá consta um depoimento de José Francisco de Oliveira que era o sargento que conduziu o capitão Robson no dia do massacre lá ele diz que na reunião da Uzi Minas lá dentro do escritório assental o promotor de justiça estava lá se vocês pegarem o depoimento do Jair Abelha médico da Uzi Minas vocês vão ver logo em seguida eles foram ao quartel e o promotor de justiça estava lá então por que o silêncio nós tínhamos a imprensa o judiciário e a sociedade para ajudar as pessoas falarem e essas pessoas não contribuíram para isso peguem vocês dessas pessoas quantos tiveram cargos públicos e qual desses falaram alguma coisa essas pessoas aqui envolvidas que aqui estavam que se elegeram pela região olha o que foi feito o que falaram a respeito do massacre de Patinha alguns tiveram o poder tiveram a chance de falar e não disseram nada outros sim eu falo que eu jamais fui filiado a qualquer partido político mas sempre que qualquer um me chamou para falar a respeito lá eu estive em 1982 quando o Sandro Salles foi candidato a governadora do estado aqui em frente a prefeitura eu dei um depoimento provavelmente de 30 minutos todas essas publicações que falaram a respeito do massacre eu eu tenho um depoimento mas por que eu com toda a minha meninice com minha criança eu consegui guardar uma revista cruzeiro publicada no dia 2 de novembro de 1963 e os jornais da época morando num barraco de tábua onde chovia onde tudo eu consegui guardar essa revista por muitos anos em 78 ela foi reproduzida as fotos nelas constantes foram reproduzidas pelo jornal em tempo e essa daí aí sim passou realmente a ser e logo em seguida veio o Carlindo com o livro e aí a partir daí foi essa questão peço a comissão da verdade apenas alguma coisa que eu eu nunca fui atrás de nada a respeito do massacre eu guardei a revista e tudo que foi publicado eu guardei poderia ter ido atrás dos dos processos tanto civil como militar poderia ter ido atrás das revistas dos jornais mas isso seria talvez sofrer mais que uma vez mas gostaria de pedir que essa comissão e as pessoas que tem capacidade para isso que em cada biblioteca dessa nossa região tenha tenha uma cópia impressa dos processos e que se possível que estejam digitalizadas numa página para que todos possam ver eu não posso tirar as minhas conclusões como já foi dito aqui cada um tem a sua verdade é por isso que eu digo que aqui vivendo eu convivi com as pessoas que estavam no massacre e que ficaram do outro lado eu vi candidatos vi pessoas que tiveram presente que foram candidatos a prefeitos candidatos a deputados que foram secretários da educação nessa nossa cidade aí se pergunta por que que na nossa cidade nunca se falou nas escolas não se falava do massacre como se vai falar do massacre se o secretário da educação estava ligado se o nome dele está entre os policiais então eu acredito que com essa documentação as pessoas poderiam ter poderiam analisar e ver os depoimentos dos policiais e das pessoas que participaram não só nas bibliotecas mas principalmente nessas nossas faculdades de direito para que pudessem ter conhecimento o que foi o processo em relação a massacre da Osiminas ninguém tem dúvida que morreram oito pessoas ninguém tem dúvida que morreram oito ninguém tem dúvida que os tiros saíram das armas dos policiais ninguém tem dúvida que o acontecimento foi na área da Osiminas isso gente o acontecimento não foi só os oitos a madrugada do dia do dia sete olhem todos os processos vocês vão ver que cento e cinco nosso amigo Jurandir aqui disse que cento e setenta e cinco se fala em duzentas trezentas pessoas mas cento e setenta e cinco pessoas foram presas cento e setenta e cinco foram presas e todos os relatos vocês vão ver que sofreram maltratos inclusive foram atendidos pelos médicos no ambulatório da Osiminas aí vocês imaginam que meia dúzia de policial prenderam cento e setenta e cinco pessoas essas cento e setenta e cinco pessoas foram transportadas para o quartel ali onde a fazendinha que pertence a Osiminas os caminhões que levaram essas pessoas eram da Osiminas isso é verdade isso é fato isso não sou eu que estou dizendo qualquer processo e a própria os próprios relatos dizem isso a responsabilidade da Osiminas é total e falo e repito o problema da Osiminas não é questão material de de querer aceitar essas situações mas talvez com o passar do tempo sem qualquer pressão sem qualquer situação dessa como nós estamos aqui fazendo hoje ela se viste uma situação obrigada moralmente a fazer sempre correu sempre nunca compareceu a qualquer evento simplesmente com uma nota dizendo que os fatos não aconteceram dentro do seu recinto juridicamente talvez seja o correto moralmente a gente sabe que não é por isso que existe essa comissão da verdade que eu acredito que deve fazer com que eles realmente tragam esses documentos hoje um pouquinho antes aqui eu falo com vocês que eu nunca 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 procurei conversar com as pessoas que tiveram relacionado ao dia do massacre apenas um chamado Zé Vilas Novas e esse me disse um dia seu pai estava bom seu pai estava fora de perigo seu pai foi uma queima de arquivo não posso não posso dizer aí não posso não posso dizer nem a verdade meu pai sobreviveu dez dias no hospital os médicos que atenderam meu pai já estive do lado deles jamais jamais tive coragem de perguntar a qualquer um deles o que aconteceu com meu pai por quê porque eu não eu não preciso ouvir aquilo que eu não quero ouvir aquilo que eles querem dizer porque todos eles todos eles continuaram comprometidos com os eminas e esse comprometimento e esse comprometimento por certo afetaria essa resposta ainda falo e digo que às vezes quando falo deixo de citar alguns nomes por quê porque quem estaria que teria que responder são os filhos e os netos deles e eu eu roce do nascimento penso que os filhos e os netos não devem responder pelo que seus pais fizeram nós sim devemos apontar aqueles que fizeram assim como eu não gostaria que qualquer coisa que meu irmão fizesse fosse atribuído a mim eu não gostaria que aquilo que meu pai ou meu avô também tivesse atribuído a mim eu não vou mais alongar mas eu tenho que realmente agradecer ao trabalho da comissão e isso doutora Rosa eu falo pelo trabalho que a Sam eu estive acompanhando esses dois dias que ela esteve aqui viu Sam parabéns pelo trabalho Edil Ferramenta e a equipe pelos trabalhos que fizeram você que da rua viva da qual meu pai hoje é nome de rua em Belo Horizonte eu tenho né eu tenho eu tenho eu tenho eu tenho o decreto eu tenho eu falo que eu acompanho tudo né jamais conversei com o Nimar e o Mirand jamais conversei com o Betinho jamais conversei com qualquer pessoa da comissão mas tudo que eles essas pessoas fazem tudo que sai sobre o massacre eu tenho Nilmar teve na minha casa ele viu né o que é guardar as coisas então todas as pessoas que participaram e tiveram influência nessa relação os eminas e o massacre eu guardo até em relação ao sindicato da nossa região o que falou o que pronunciou a respeito do massacre a única preocupação minha é que essa a única preocupação minha é que essa audiência fosse realizada no auditório da cultural Usiminas essa me preocupava porque no aniversário de 40 anos o sindicato da nossa região teve uma comemoração e essa comemoração foi feita no centro cultural Usiminas vou 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 deixando por aqui mas obrigado a todos vocês a todos vocês a todos vocês Obrigada.